Música Campanhas do segundo turno para presidente e governadores em alguns estados já começaram. Saiba quais os partidos e os políticos que resolveram apoiar Lula e Jair Bolsonaro nesta segunda etapa de votações. E claro, daremos também destaque ao segundo turno do governo do estado de Pernambuco entre Marília Arraes e Raquel Lira. Por isso, se você ficou até aqui, aproveite e tome este cafezinho com a gente. De volta e no ar para todo mundo em mais de 20 plataformas de streaming de áudio além dos nossos canais oficiais no YouTube e Rumble. E trazido a você como sempre pela Encore, a maneira mais fácil de fazer seu podcast. Baixe agora o aplicativo disponível nas versões para Android e iOS. Fala pessoal, tudo em ordem. Eu sou William Lourenço, seu nobre locutor e este é o podcast Cafezinho. Desde já eu agradeço a você que me acompanha pela audiência, paciência, carinho e confiança de sempre. Como infelizmente já era esperado, teremos um segundo turno para presidente da república entre Lula do PT e Jair Bolsonaro do PL. Em alguns estados também haverá disputa de segundo turno para governador, como no caso de Pernambuco. Melhor dizendo governadora, já que as duas pessoas que disputam essa vaga são mulheres. Marília Raiz do Solidariedade e Raquel Leira do PSDB. Ternambuco, assim como os outros oito estados da região nordeste, foi onde o candidato petista teve mais vantagem em relação ao atual presidente em relação dos votos no primeiro turno. Obviamente isso causou a revolta de muitos puxa-sacos bolsonaristas, que resolveram xingar os nordestinos de tudo o que foi nome nas redes sociais. Analfabeto é apenas uma dessas palavras que eu resolvi escolher para trazer para vocês como exemplo. Neste segundo turno das eleições, o candidato à reeleição Jair Bolsonaro já deixou claro que virá mais vezes a região nordeste, justamente para tentar atrair mais eleitores. Ainda que nesta eleição ele tenha conseguido mais votos na região do que na eleição presidencial de 2018. Os apoios de muitos de seus aliados parlamentares eleitos nesta região, especialmente nas casas legislativas estaduais e na Câmara dos Deputados, ou até mesmo no Senado, serão importantes para Bolsonaro atrair um pouco mais a atenção desse povo. Já o candidato Lula vai precisar focar sua atenção para atrair eleitores da região sudeste e sul, onde estão alguns dos maiores colégios eleitorais do país e onde, em alguns desses estados, Bolsonaro ganhou com ampla vantagem no primeiro turno em relação a ele. Partidos que tiveram candidatos à presidência da República no primeiro turno, como é o caso do União Brasil e do MDB, deixaram com que seus filiados escolhessem qual candidato iria apoiar, adotando uma postura de neutralidade. Outros, como é o caso do PDT e de Ciro Gomes, resolveram apoiar o candidato Lula, ainda que a contra gosto de Ciro. Alguns governadores do Sul e do Centro-Oeste, além do Sudeste também, resolveram declarar apoio a Jair Bolsonaro, como é o caso dos governadores reeleitos do Paraná, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e o atual governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, que ficou fora da disputa do segundo turno. Por lá, os candidatos que tentarão concorrer a uma vaga no Palácio dos Bandeirantes são justamente o ex-ministro bolsonarista Tarcísio de Freitas, do Republicanos, e o ex-ministro petista Fernando Haddad, do PT. Aqui em Pernambuco, como eu já citei no começo, a disputa para o governo do Estado será pela primeira vez na história entre duas mulheres, Marília Raiz do Solidariedade e Raquel Leira do PSDB. E pela primeira vez em 16 anos sem um candidato do PSB na disputa. Lembrando que Raquel Leira passou por um tremendo e duríssimo baque no dia 2 de outubro, quando seu marido Fernando Lucena acabou falecendo de um infarto fulminante em Caruaru na manhã do dia da votação. As duas candidatas juntas concentraram quase 50% de todos os votos válidos no Estado. O que significa que a margem delas para conseguir novos eleitores e, consequentemente, novos votos é ainda maior, a depender dos apoios que venham a receber até o dia da eleição. Principalmente dos seus opositores, como por exemplo Anderson Ferreira, do PL, que conquistou 900 mil votos no Estado inteiro, Miguel Coelho, do União Brasil, que já declarou apoio a Raquel Leira. Tanto que essa declaração de apoio dele causou uma espécie de racha dentro do partido. Isso porque o presidente nacional da legenda, Luciano Bivar, declarou à Rádio Jornal essa semana que o partido estaria apoiando Marília Raiz no segundo turno. Tendo em vista que seu candidato oficial, Danilo Cabral, do PSB, não passou para o segundo turno, não chegou nem a obter o quarto lugar na votação estadual, o candidato à presidência Lula se viu obrigado a apoiar Marília Raiz aqui no Estado. Marília já foi filiada ao PT e saiu do partido justamente porque não havia conseguido, do diretório nacional deste partido, apoio para se lançar candidata ao governo do Estado pela legenda. Isso porque o PT já tinha fechado com o PSB um acordo entre eles. A campanha dos candidatos começou nesta sexta-feira e vai até o dia 28, no que se refere à propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão. Mais de 32 milhões de pessoas simplesmente não apareceram para votar no primeiro turno, fora os mais de 3 milhões que resolveram votar em branco como protesto e os mais de 1 milhão e meio de pessoas que votaram nulo. E se você achou que a polarização entre Lula e Bolsonaro no primeiro turno estava baixa, sem propostas e completamente errasa em todos os sentidos, prepare-se porque as campanhas deles focaram muito mais em ofensas pessoais, como sempre ocorreram nos segundos turnos de outras eleições presidenciais, do que algo concreto a ser feito pelo país. E a tentativa de imposição para você escolher um desses dois lados será cada vez mais intensa até o dia da votação. Ainda que nenhum deles te represente fielmente. Portanto, prepare-se, pois o pior está só começando, porque como diria ex-presidente Dilma Rousseff, não acho que quem ganhar ou perder, vai ganhar ou vai perder. Todo mundo vai perder. E já está perdendo. E assim nós encerramos este episódio do podcast Cafezinho, agradecendo a você que nos ouviu pela audiência, paciência, carinho e confiança de sempre. Hoje, por aqui, o episódio teve que ser um pouquinho mais curto. Mas, como eu sempre faço esse convite a vocês, se quiserem ver outras notícias do Brasil e do mundo, além de ter acesso às nossas colunas de opinião, basta acessar nosso site, podcastcafezinhooficial.blogspot.com Não deixe também de nos seguir nas redes sociais. Só pesquisar no Facebook e Instagram por podcastcafezinhooficial ou ainda no Twitter pelo arroba podcafezinhowl Não deixe de se inscrever em nossos canais oficiais no YouTube Rumble. Basta pesquisar por podcastcafezinho com William Lourenço. Por lá, sempre tem os nossos episódios semanais para você ouvir e ainda reportagens exclusivas. O segundo turno das eleições será intenso, será tenso também, mas o podcastcafezinho reassume o compromisso de trazer todas as notícias que forem importantes e necessárias a você que está aí do outro lado para que tenha o melhor voto na medida do possível. Por isso, continue nos acompanhando, seja por aqui, seja nas nossas redes sociais, seja em nossos canais oficiais, enfim, na nossa cobertura multiplataforma até o dia 30 de outubro. Bom, recados dados, eu estou indo embora e a você que fica um excelente dia e até a nossa próxima edição. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho